Movimentação da Polícia Militar na região central de Governador Valadares na manhã desta quarta-feira. Várias viaturas e policiais reunidos na Praça Verador Mário Rocha. Quem passou pelo local ficou curioso com a operação que acontece simultaneamente em algumas cidades mineiras. Balança a reportagem. Quem passava pela Praça Mário Rocha no centro de Valadares via uma movimentação de viaturas e policiais militares. A concentração foi pelo lançamento de uma operação realizada em todo o estado. As equipes saíram para a execução dos mandados de prisão. O objetivo é cumprir diversos mandados de prisão que estão pendentes. Então as equipes estão saindo agora com o objetivo de efetuar a prisão desses indivíduos que estão procurados. É para, de certa forma, reduzir o índice criminal e trazer tranquilidade que a população precisa e merece. Segundo a polícia, outras equipes já estão em campo cumprindo as ordens judiciais. Já temos equipes em campo. É uma operação que acontece em todo o estado de Minas Gerais. Em Governador Valadares, aqui, a 8ª região não é diferente. Então as cidades da 8ª região também estão executando essa operação. A ação faz parte do planejamento das forças de segurança do estado. Os militares vão cumprir mandados de prisão em Valadares e em outras cidades de abrangência da região. Hoje, especificamente, nós estamos comandados de prisão. Então a gente está buscando efetuar a prisão desses indivíduos que estão comandados de prisão em aberto e trazê-los à justiça.